E aí galera da Log, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, ou que seja, ou horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou explicar aqui pra vocês, aliás, pra você, como que é feito o acesso do FTP da Log. O FTP da Log é um espaço onde eu deixo compartilhados os modes que a gente faz aqui nas edições, nas conversões ou até mesmo modelado. Então, para você ter o acesso ao FTP da Log Holding, você vai ter que entrar no nosso site, digitando aí o logholding.com.br, apertar enter, depois ir em Minha Conta, Acesso FTP, vai abrir a janela. Então, nessa janela aqui, ele está te pedindo algumas informações. Você vai digitar o endereço que é logholding.com.br. A porta de acesso ao FTP é a porta 21, aqui. O usuário é compartilhando arroba logholding.com.br, pessoal. Tem que digitar igualzinho aqui em letra minúscula, tá? A senha de acesso ao FTP, ela é só disponibilizada pro pessoal que faz cargas aí nas empresas agregadas a Log Holding. E essa senha, ela é pessoal e pra você ter a senha, tem que acessar o TS da Log Holding e solicitar essa senha aí pra mim, tá? Depois, você vai marcar Passive Mode e depois Advanced Interface. E marcar também, Save Login Details. Aqui na linguagem, como tem diversas, né? Pela lógica, você vai colocar Português BR. E tem duas skins. Aí você que decide se deixa uma ou outra. Depois desse passo aí, você vai fazer o seguinte. Clicar em Login e fazer o acesso. Então, aqui você tem as pastas dos modes compartilhados. Então, eu tenho aqui a pasta Acessórios Diversos. Clico nela. Por enquanto, não tem. Tá vazio. Eu tenho a pasta Caminhões, onde eu tenho o Iveco Highway, que tá na versão 1.5, já pra versão 1.21 do ETS-2. O Manta EGX também foi corrigido pra versão 1.21. Ele tava aí com a parte vermelha aí nos acessórios, na sombra, debaixo do caminhão, no limpador de para-brisas. Esse aí já foi corrigido. Também tem o Volvo Clássico, que foi um pedido de reedição, né? Fazer uns acertos aí. Foi pedido pelo Rubens, que é o QRA Falcão, da empresa virtual Transrocha. Eu tenho aqui o Volvo EDC, que ainda está em edição. Ele tá funcionando na versão 1.21. Porém, por enquanto, ele tá no chassi 4x2. E, em breve, será feita a atualização pra todos os chassis. Agora, voltando aqui, né? Sempre pra você voltar a pasta, é só clicar onde tem essa pasta com 3 pontinhos. Aí, sempre você volta a pasta anterior. Nessa pasta de driver aqui, eu disponibilizei aí pra galera que não tem o driver de instalação do volante G27. Só clicar aí, quem tem, é só clicar e baixar o CD original e gravar e deixar guardado aí. Ou então, né? Como a gente sempre tem aqui no servidor, é só acessar e baixar o drive quando for necessário. Na pasta reboques, eu tenho alguns packs, né? Tem pack de reboque que o pessoal indica a gente pra colocar aí, pra ficar mais fácil fazer o download, né? Porque aqui você faz o acesso, clicou e já baixou. Não tem aquele lance lá de ficar esperando segundos, cheio de propaganda e coisas assim. Essa é a vantagem aí de ter o acesso ao FTP com os mods compartilhados. Na medida do possível, eu já vou enviando atualização e novos packs aí da LogHolding, tá? Depois tem aqui rodas, tem os packs de reboque, aliás, eu falo rodas aí, falo pack de reboque, ninguém merece. Eu tenho aqui o pack de rodas da Log, né? Tá disponível, esse pack aí foi feito na versão 1.17 e está funcionando perfeitamente até na versão 1.21. Eu tenho também rodas duplas para reboque, no caso desses dois aqui, ó, que tá disponível, você tem que ativar apenas um, não pode ativar os dois que dá bug no jogo aí. E esse rodas raven para reboque são aquelas rodas pretas lá, que tem pro caminhão, aí eu fiz para o reboque também. Esse mod de baixo aqui, ó, que tá só trailer estandalone, quando você ativa ele, vai aparecer só trailer estandalone. Os três trailers originais aí do jogo não aparecem, tá? E nós temos um arquivo ZM3AVI aqui, é só uma, alguma explicação referente ao Zmodeler, tá ok? Então pessoal, é, sempre eu vou estar atualizando as informações aqui do, do nosso FTP, né? Adicionando os mods aí pro pessoal fazer download, né? E jogar e se divertir no ETS2. Então qualquer dúvida a respeito, né? Ainda se tiver para o acesso do FTP, é só entrar em contato comigo no TS da Log Hold. Tá ok? O endereço novo do TS da Log vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Valeu! Até mais! Fui! Tchau! 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 Tchau!